Os ônibus elétricos. Quando os cabos que ligavam o ônibus à rede elétrica chamados de bananas se soltavam, o motorista tinha que descer para remediar o problema. Transportaram muita gente no Recife até 2001, quando foram finalmente desativados. Os ônibus comuns já existiam e não havia grandes queixas de engarrafamento. Legenda Adriana Zanotto